Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí atrás nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o vento vem a meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o vento vem a meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi Começa com a cabeça, me saco duro Música 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 O caliente do sol que se te metiu e não te deixe aqui a ta mena Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua cadena E esse fogo que quema porque o trilento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá-me a minha volta E sacude duro, não te quite agora Que tu só começa, põe a cabeça E sacude duro, parece que é uma loucura Pena vem ao meu lado, quem vai ficar parado Quero ver mexer no duro, parece que é uma loucura Pena vem ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem pra dançar, futuro Oi, 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 oi A mão arriba, cintura sopla, dá-me a minha volta E sacude duro, não te canse agora Quando só começa, põe a cabeça E sacude duro E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.